Livro Mediunidade Poliglota, Xenoglossia de Ernesto Bozzano Milano, 1933 Conteúdo resumido E um fenômeno mediúnico no qual uma pessoa é capaz de falar idiomas que nunca aprendeu, como, por exemplo, uma pessoa começar a falar alemão fluentemente sem nunca ter aprendido alemão, ser alemão ou conviver com alemães. A mediunidade Xenoglossia apresenta casos muito interessantes em que vários pesquisadores apresentam episódios notáveis com o médium Florizel von Reuter, pesquisado pelo presidente Dr. Walter Franklin da Sociedade de Pesquisa Psíquicas de Londres, que receberam mensagens em russo, húngaro, norueguês, polonês, holandês, lituano, irlandês, persa, árabe e turco. Além da psicografia, apresenta a escrita em longas frases em grego e outros casos em chinês, japonês e dialetos antiquíssimos, inclusive voz direta em que algumas vezes essas vozes eram de espíritos conhecidos de pessoas presentes que os identificavam de pronto, e quase sempre as mensagens eram em línguas e dialetos desconhecidos do médium, xenoglossia na escrita e voz direta.